Aqui, no aconchego do meu lar, da minha casa, no dia do meu aniversário, eu quero fazer um tributo a você, um tributo a amizade, um tributo a você que é meu irmão, que é meu amigo, que é meu conhecido ou até desconhecido. Perdão, Senhor, tantos erros cometi, perdão, Senhor, tantas vezes me omiti, Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Perdão, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então, te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar. Com teu amor, piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Senhor, Senhor, meu Deus, meu Jesus, hoje, no dia do meu aniversário, eu quero te pedir o que eu preciso, o que é necessário para que eu possa te louvar, para que eu possa te agradecer, e para que eu possa te amar na figura dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus conhecidos e do irmão até desconhecido, para que eu possa cumprir a missão a que você me destinou, que é amar. Obrigado a você, meu irmão, meu amigo, meu conhecido e até meu desconhecido, meu próximo, pela oportunidade que você me dá de eu cumprir a minha missão aqui na Terra, amar você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.